Minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né minha gente? Porque eu estou bem, né? Espero que vocês estejam todos bem, minha gente. Minha gente, eu vou fazer hoje uma receitinha simples, meus amores, também muito deliciosa, tá meus amores? Vou fazer uma receitinha com fubá e vocês vão adorar essa receita, tá? Vamos lá comigo. Minha gente, aqui minha gente, eu vou estar usando, né? Dois ovos inteiros. Vou estar usando também, minha gente, esse tanto de óleo aqui, tá? Vou estar colocando, minha gente, aqui um pouquinho de orégano. É, a orégano é do seu gosto, tá minha gente? Vou colocar esse tanto assim, tá? Vou estar colocando, minha gente, também aqui, esse tanto de queijo ralado. Foi meio pacotinho, eu estou dividindo, porque também não é muito conteúdo, né gente? Vou mexer aqui um pouco. Minha gente, eu vou estar colocando essa xícara de fubá, tá gente? Começar a bater. Depois vocês vão ver como vai ficar, tá gente? Minha gente, já está quase pronto, tá minha gente? Vou colocar aqui a pitada do sal, tá? Vou colocar aqui essa pitadinha do sal, gente. E vou levar para a frigideira, né? E quando estiver pronto, eu mostro para vocês, tá gente? É um cuscuzinho de frigideira. Aqui, ó, vou colocar aqui. Já untei com óleo, tá? Para não ficar ressecado, tá gente? Bora lá para o fogo. Minha gente, vou estar colocando no fogo, tá gente? Para vocês verem, tá? Vou levar de duas vezes. Vou fazer dois cuscuzinhos, tá gente? Assim, deixar ele redondinho. Vou tampar, minha gente. Daqui a pouco eu volto para vocês mostrando, tá gente? Minha gente, agora eu vou virar o lado, tá? Já está bom, gente. Minha gente, como ficou. Daqui a pouco eu tiro. Minha gente, minha gente, eu vou colocar o outro, tá? Minha gente. Colocar o outro. Vou terminar de assar, minha gente. Um já está pronto. Aí, vou mostrar para vocês o outro como ficou, tá gente? Volto já com vocês. Minha gente, agora eu vou rechear, tá? Vou rechear o meu cuscuzinho, gente. Cuscuzinho de frigideira. Assim, tá gente? Aqui, meus amores, vou colocar o queijo. Aqui, minha gente, para ficar mais delicioso, tá? Meus amores. Assim, ó. Aqui, minha gente, aqui eu vou estar usando um pouquinho, gente, de orelha, tá? E aqui, eu vou colocar o outro, gente, que já está assadinho, tá? Vou botar essa tampa assim. Já está assadinho, minha gente, por debaixo. Vou deixar derreter um pouco, tá? Depois, eu volto com vocês mostrando o resultado. Minha gente, agora eu vou colocar um pouco de queijo ralado parmesão, tá gente? Queijo ralado parmesão. Esse queijo é bem grossinho, bem gostoso dele, gente. Aqui, ó. Agora, gente, eu vou estar usando esses tomatezinhos aqui. Depois, eu mostro o resultado para vocês, tá, minha gente? Como ficou. Minha gente, olha o resultado do meu cuscuzinho de fuba, minha gente. Aqui, tá vendo como ficou maravilhoso, gente? Ficou uma delícia. Vou mostrar para vocês eu cortando, tá, gente? Ficou assim, ó. Assim, minha gente, eu vou cortar para vocês verem. Ficou uma maravilha, minha gente. Faça na sua casa, que você vai gostar, tá? Dá para duas pessoas tomar um cafezinho, tranquilo, minha gente. Assim, ó. Como ficou, gente, meu cuscuzinho. Tá, minha gente? Ficou assim, ó. Dá para vocês verem, gente, como ele ficou bem recheadozinho aqui. Então, minha gente, fala aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Aqui, ó. Ficou uma delícia, tá, gente? Vou mostrar aqui esse outro lado, minha gente, como ficou. Aqui, ó. Tá, gente? Como ficou aqui, é bem. Foi o que vocês acharam, minha gente. Fala aí nos seus comentários, tá, gente? Minha gente, se você gostou, se não gostou, deixa o joinha, minha gente, tá? Inscreva-se no canal, deixa o joinha, compartilhe, né, minha gente? E se inscreva, né, no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, né, meus amores? Esse foi o meu vídeo de hoje, né, e vou mandar um cheiro e um abraço, né, e um pedacinho desse cuscuzinho, com todo o meu amor, né, minha gente? Para uma amiga minha de Portugal, Aldélia de Portugal, um abraço, um cheiro, minha linda. Eu sei que se você escutar, né, você estiver me assistindo o meu vídeo, você vai saber que é com você, né, Aldélia de Portugal. E Lene Receita, né, meus amores? Lene Receita e... E aí, minha gente, foi o meu trabalhinho de hoje. Um sal, um beijo, um abraço e um joinha, minha gente. E amo todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.